O que é o LNB? E agora eu estou voltando nele, né? Mas uma vez que essa parte aqui deu certo, eu vou voltar a trabalhar aqui no LNB. Eu já tenho alguns outros vídeos falando de modificação, né? De LNB. Então, tendo dúvida, dá uma olhada lá nos outros. Eu vou repetir algumas coisas bem básicas aqui. Por exemplo, o cristal, ele tem quatro terminais, mas ele não é um T6X, olha. É um cristal comum, igual o do SI5351. Ele tem GND, tá vendo o GND, a trilha é grossa aqui? E aqui estão os dois terminais dele, do cristal. É fácil ver que quem já trabalha com equipamento de eletrônio com certo tempo lembra que nos terminais do cristal tem capacitor para o terra. Então, olha aqui, esse terminal tem um capacitor aqui para o GND. Esse terminal também tem um capacitor para o GND. Então, esse lado aqui vai para o CI, esse lado aqui vai lá para o CI, lá para o PLL. E os outros dois aqui é só GND. Vou arrancar esse cristal e vou fabricar um indutor, um transformadorzinho para injetar sinal aí. Essa bolota de solda aí é o cristal que foi tirado. Eu vou até dar uma olhada no vídeo meu, lá do passado, lá de 2019, sei lá de que ano que era. Rapaz, esse aqui deu trabalho, hein? Essas quatro terminais aqui para tirar deu trabalho. E eu fiquei com medo até de danificar as trilhas originais aqui, viu? Como deu trabalho. Eu lembro que tempos atrás o meu amigo Luiz, Luiz Carlos, trouxe um equipamento que usava um cristal assim para a gente tirar, deu um trabalho danado. Muito calor também. E esse aqui foi similar. Bom, agora eu vou ter que dar uma olhada aí, ver se não ficou nada perdido aqui. Se eu não estraguei nenhuma trilha. Aqui no LNB... As últimas modificações que eu fazia, eu rasgava a lateral aqui com uma lima, com uma serra e passava os fios, né? Esse aqui... Essa blindagem aqui, ela tem uma cavidade, né? E essa cavidade... Dá um espaçozinho ali, né? Eu vou dar uma olhada... Eu vou dar uma olhada... O que que eu tenho disponível. Se eu tiver um núcleozinho de ferrite, de toroide pequeno, eu tento encaixar ele aqui nesse espaço. Se eu não tiver, eu tô pensando em abrir um furo aqui e passar essas duas ligações aqui, aonde eu vou colocar no transformador, pro lado de fora. Vamos ver o que que dá certo. Olhando a minha sucatinha aqui... Por exemplo, eu tenho esse camarada aqui, mas ele tá um pouquinho alto, né? Então, eu vou ver se eu acho uma solução um pouquinho melhor. Por exemplo, essas contas de ferrite aqui daria, né? Tá vendo que ela é furadinha? A conta, né? Tô supondo que a placa aqui é um pouquinho rebaixada ainda. Mas a maioria dos que eu tenho é com fenda em cima. E outros são maiores, né? Os que eu tenho vazados... Olha, esse aqui foi o que eu usei, eu acho, no WNC, lá em 2019. Esse é bem legal. Bem legal mesmo. Mas não vai fechar, né? Então, creio que vai ter que ficar externo mesmo. Vai ficar externo mesmo. A não ser que eu consiga enrolar nesse aqui. Qual seria o critério? O fio esmaltado teria que ficar dos lados, né? Se não, o fio ia imprensar na placa, perigoso fechar um curto, né? Esbarrar onde não deve. Eu vou dar uma pensada aqui, mas eu estou inclinado mesmo a jogar ele pro lado de fora. Uma vez que eu vou ter que ter uma ligação física, né? Vamos supor que eu chame de secundário os que vão aqui. Eu vou ter que ter uma ligação física, de qualquer maneira, pra sair pra fora. Vou dar uma olhada aqui, qual solução eu acho mais elegante. Eu vou ter que ter uma olhada aqui, qual solução eu acho mais elegante. Eu vou ter que ter uma olhada aqui, qual solução eu acho mais elegante.